O Sofia no tacadão. Fala, Deus de pequenininha lá vem no tacadão, Deus de cantar a alma da barriga antes de ela nascer. Oi, oi. Papai no tacadão, né? Cadê o Pichil? Pichil? Salgadinho, cadê? Fala. Cadê? Cadê? Cadê o Pichil? Cadê o Pichil? Cadê o Pichil? Olha lá. Vem no tacadão a Sofia, olha lá. A Sofia vem no tacadão, Deus estava na barriga. Sofia, não é da barriga, fala. Fala. Fichil, fala. Fichil. Papai. Papai. Amo papai. Amo mamãe. Mamãe está lá. Amo papai. Amo mamãe. Amo mamãe.